Caio Batista Queria dizer que eu gosto muito do Caio Obrigada Valeu Adoro Vamos nessa Boa noite ao pessoal que tá lá fora e tá com medo de entrar aqui pra dançar Bravo que a minha voz tá Tem uma na set Boa noite 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 Essa é a magia do meu samba Que desce o morro e te anda pra valer Não importa se você é o bamba Meu cabaque, meu bandeiro vão te envolver Que é do fio 12 Essa é a magia do meu samba Que desce o morro e te anda pra valer E não se importa se você é o bamba Meu cabaque, meu bandeiro vão te envolver E pra você que ainda não se assume Uma brazuca com o samba no pé Isso que seu coração é se copado e no futebol um pouco de belé E pra você que sambar no banheiro, bem escondido pra não se entregar Isso daqui é som de brasileiro, swing envolvente vindo do Ceará Vai ter que me aceitar, vai ter que me aceitar Até quem se segura começou a se soltar Vai ter que me aceitar, vai ter que me aceitar Até quem se segura começou a se soltar Porque essa é a magia do meu sangue Que desce um gorro e te encanta pra valer Não importa se você é o bamba, meu cavalo, meu pandeiro Não te encoltei, isso é a magia do meu sangue Que desce um gorro e te encanta pra valer Não importa se você é o bamba, meu cavalo, meu pandeiro Você que ainda não se assume, um bom brazuca com samba no pé Você que teu coração é se copado E pra você que sambar no banheiro Bem escondido pra não se entregar Isso daqui é som de brasileiro, swing envolvente vindo do Ceará Vai ter que me aceitar, vai ter que me aceitar Vai ter que me aceitar, vai ter que me aceitar Até quem se segura começou a se soltar Vai ter que me aceitar, vai ter que me aceitar Até quem se segura começou a se soltar Se solta, balança, se solta Filho de manicure, pio 12 metros 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 Vou dançar o samba rock também, o samba reggae, o samba disco, o samba punk Eu danço o samba, eu danço o mambo, eu danço o funk Eu danço a ganja, eu danço a vida, eu danço o Felipe de Paula Eu danço a minha ira, eu danço a sua ira, eu danço a minha dança Eu danço a sua janta, a minha janta, eu danço a minha canja Eu danço o meu canto, eu danço e eu tenho dislexia também Foi!